Boa tarde, 12 horas e 5 minutos, está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Boa tarde, boa tarde, hoje é quinta-feira, hoje é 24 do mês de março de 2022. A partir de agora nós estaremos te atualizando com as principais notícias de hoje. Obrigado a você que nos acompanha no seu horário de almoço, nesta quinta-feira, dia 24. Obrigado por estar com a gente, acompanhando sempre aqui a TV Cidade Interativa. Está no horário do seu almoço aí, bom almoço para você, já almoçou. Você tem uma boa gestão também, né? Boa tarde, bem-vindo, bem-vinda. Que a sua tarde seja de muita paz e de muita alegria, muita luz para você neste dia, nesta quinta-feira. 12 horas e 6 minutos, tem muitas informações a partir de agora, aqui na tela da TV Cidade Interativa. Acidente da MT-020, entre carreta e carro de passeio, deixa a pista interditada. Deixou na noite de ontem, desta quarta-feira. Polícia Civil deflagra a operação contra tráfico de drogas aqui na cidade de Canarana. O Kiko Peir vai nos trazer todas as informações, os detalhes. Escola Monteiro Lobato está em local improvisado, em local provisório, melhor dizendo, enquanto as suas novas instalações são concluídas. A secretária de obras, Eliane Felten, conversa com a gente também, falando com relação à MT-020, sobre essa situação dessa carreta, e também da ponte, lá da RM-08. Atividade da melhoridade voltou, contudo, no centro dos idosos aqui em Canarana. O Kiko também esteve lá. Polícia Militar cumpre mandado de prisão pelo crime de tentativa de homicídio aqui em Canarana. São essas e muitas outras informações que você vai conferir a partir de agora, aqui no nosso Jornal do Meio Dia, que está no ar. Muito obrigado a você por nos deixar entrar na sua casa, nesse horário de meio-dia de quinta-feira, para te levar as informações aqui de Canarana e toda a região. A gente começa o nosso jornal falando com relação ao acidente da MT-020, entre uma carreta e também um carro de passeio. A pista ficou interditada na noite desta quarta-feira. Quem esteve lá foi o repórter Kiko Punheiro, juntamente com o repórter cinematográfico Magno, que vai nos trazer todos os detalhes.